Ó, um pedaço grande de 4 quilos que tá aqui, de carré com barriga e os ossos da costela. Isso, isso mesmo. Aí ó, eu quero mostrar pra vocês aqui ó, vamos lá, bem didático e rapidinho. Isso aqui gente ó, como eu tava falando pra vocês, imagina que aqui é a bisteca ó, igual essas bistequinhas que tem aqui do lado, tá vendo ó? Certo. Ó, bisteca, certo? Certo. Aí, vou mostrar pra vocês aqui ó, bem de ladinho ó. O carré, ele é assim comprido ó, ele é assim comprido. Se você pegar o carré que é com osso, chama carré. Se você tirar o osso e tiver só a carne, é o lombo. E esse aqui é o bisteca que a gente fala, porque ele tem tudo isso, mais essa barriga do lado e os ossos da costela. Aí os ossos, sabe ó, eu já desossei aqui, basta você passar a faca pelo ossinho aqui ó, e ele vai desprendendo. Já vai desprendendo. Isso, aí nessa hora aqui ó, você passa a faca aqui do lado, pra separar a bisteca ó, tá vendo? Tranquilo, fácil. Aí por que que eu tô mostrando? Porque cada vez mais as pessoas tão fazendo os próprios cortes em casa, sabe Abi? E de repente vai num açougue onde a pessoa não tem assim, muita habilidade, aí você vai falar, pô, mas no açougue não tem habilidade? Dependendo do açougue não tem muita, porque o pessoal não tá acostumado com os cortes diferentes assim, sabe? Aí você vem ó, separa a carne, eu tô fazendo aqui bem na manhinha, pra todo mundo perceber. Tranquilo né? Tranquilo, ela é bem macia né, facinho do corte né? Porque a Lele tava falando sobre os benefícios da carne de porco, ela tem razão. E o Brasil é o maior exportador, ó, isso aqui é a barriga, que depois a gente vai tirar mais um pouquinho de carne. Aqui eu já tenho tirado, então essa aqui eu vou dar uma dispensada. Eu tenho aqui uma vasilha aqui embaixo, eu já vou guardar nela mesmo, pronto. Então a Lele tá falando, o que acontece que o Brasil de fato, ele é exportador. E a carne de porco, ela tem um baixo teor de gordura. É muito mais saudável comer porco do que comer boi. É. E as pessoas tinham mais preconceito antes né? Muito, tinha aquela coisa antigamente, mas hoje o importante é você comprar uma carne onde ela é certificada pelo CIF né? Quer dizer o que? Que ela tem um registro de qualidade da sua carne. Bom, aí assim ó, vamos tirar essa turma daqui. Já fizemos aquele corte e agora eu quero mostrar como é que eu fiz aquele outro, ó. Você vai pegar, ó, tá vendo? Você vai pegar aqui a sua parte da bisteca, vai pegar a tua barriga com o couro. Certo. Legal. E aí eu vou fazer assim ó, carne aqui e depois a gente vai amarrar assim, abre ó, tá vendo? Mas antes de amarrar a gente precisa fazer o tempero. O tempero. Pronto, carinha tá no jeito. Vamos, eu vou falar o que tem nesse tempero. E pro tempero, abre, o que que nós temos? Uma xícara de chá de azeite, quatro limões diversos, taiti, siciliano, cravo, uma colher de sopa de sal. Azeite, sal, ops, derramou. Sal, limão. Duas colheres de sopa de mix de ervas frescas com tomilho, alecrim, sálvia. A que você quiser. E uma colher de café de pimenta calabresa seca. Isso, aí eu coloquei agora ó. E aí você vem aqui ó, dá uma espremida nos limões. Pode fazer com vinagre? Pode. Com vinagre fica igual? Fica diferente, cada um tem o seu valor. Eu sempre falo isso. E aí uma coisa muito interessante, você vai ver que tá tudo muito líquido aqui né? Só que aí quando a gente emulsiona, ou seja, a gente bate o ácido com a gordura, ele vai ficar assim leitoso e um pouquinho até cremoso, sabia? Vou mostrar aqui pra você. Eu tenho um fuê ó. Você vem aqui ó, bate ó, tá vendo? É mesmo. É. Quando emulsiona, eles ficam assim. Depois de um tempo que fica parado, a gordura separa do ácido. Mas a gente ó, tá vendo ó, rapidamente você tem um molhinho muito legal. E aí o que vai precisar agora, são umas ervinhas. E aí pode ser erva seca se for pra ajudar. É bom. Mas eu tô usando umas frescas, porque eu consegui lá no sacolão umas ervas fresquinhas. A gente até pode ter em casa também né, nos nossos vasinhos. É, você sabe que alecrim é uma coisa fácil né, da gente ter. É, em casa tem. Você tem alecrim? Tem alecrim, manjericão. É, eu acho que alecrim e manjericão são os mais fáceis. Ó, isso aqui é orégano. Você já tinha visto orégano fresco? Em casa é assim também. Também? Tem orégano em casa também. Olha, chovendo no molhado aí ó. Arrasou. Tá achando que é isso? Menina! Olha aí o bobão aqui achando você conhece. Não só conheço como tenho. Tem em casa. Ó, esse é o nosso temperinho que ele serve pra agora e serve pra depois. Tá. Bom, agora eu vou deixar aqui e vamos amarrar essa carne, que depois ela vai pro forno. Eu já tenho uma no forno também. Tá vendo? Olha toda a operação, hein? Sabe quanto custa, Ab, comprar uma carne dessa aí numa roce rir? Eu tô pensando exatamente isso. Tem osso. O osso é legal? Dá sabor? Dá sabor. Mas é igual quando você comprar costela de boi ou de porco, né? Você perde... É. Você não come osso. Exato, exato. 30% você perde do peso total da carne. Mas um corte desse vem de mais ou menos 60 reais o quilo. E essa carne eu paguei 15 o quilo. Nossa. É. 15. Porque o pernil... Peraí, fazendo e... Você viu? Ninguém falou nada pra ele. Ele já vai no automático. Não, é que eu já pensei no nosso querido seu Raul. Ó, Júlio, faz e fala. É, faz e fala. Meu bem, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda aqui. Eu vou. Eu seguro a carne e você amarra. Será? É. Sabe por quê? É. É porque... Tô lavar minha mão. Como você é uma moça delicada, assim, eu vou botar você, a Biane, minha querida, pra você ficar aqui agarrando pedaço de carne desse, né? Entendi, entendi. Não, você é uma moça delicada. Vamos junto, ó. Tá. Fala aí, vai aí. Ó, seguinte. Vamos ver se vai dar certo. Vai, ó. Aqui eu tô botando ele e vou segurar com as mãos. E aí você dá um nó. Um só aqui, ó. Pega um aqui, um. Aí você pega um aqui. Tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Isso. Enquanto a gente vai amarrando aqui... Dá um talho aí. Eu queria falar... Só um já serve, o resto eu faço. Só um já dá? Não, porque aí o restante eu faço. Nossa, tá dispensando a minha ajuda. Não, meu bem, é que você tem muitas atividades aqui do programa. Ah, obrigada. Queria falar com a Mônica. Deu. Porque a Mônica, pelo que eu sei, ela fica ligadinha aqui no agente. Não é, Mônica? Conversa com a gente aqui. Fico sim. Não perco o programa de vocês. Todo dia eu tô ligada. Que belezinha. E você é boa na cozinha também, Mônica? Ah, eu que gosto de cozinhar. Bom, a família aqui nunca reclamou, né? Ah, é? Qual que é a sua especialidade? Conta pra gente. Ah, eu adoro fazer torta, faço pão. Olha, sabe fazer pão? Sabe fazer pão. Fica fofinho o seu pão? Fica fofinho? Fica, fica bem fofinho. Bom, já, o pessoal adorou. Agora tá difícil só de fazer arroz, né? E o que que você fez? Ah, eu fiz ele recheado, com calabresa. Não sei, ela, nossa, mas ficou uma delícia. Uh, uau, hein? Tem foto ou tem um pedaço? Você é aqui de Aparecida, por acaso? Daqui do Vale? Já tá querendo um pedaço, Mônica. Você é aqui do Vale, Mônica? Já deu? Eu não terminei de dar um nó. Ah, você não deu um nó? Pronto. Olha isso! Ó, e aí você tem a carne amarradinha, tira o excesso de barbante. Esse barbante, gente, tem gente que fala assim, ah, é um barbante de uso culinário. Não existe barbante de uso culinário. Não, é barbante e é barbante. Barbante e é barbante. Claro que você vai usar o seu rolo de barbante só pra essa finalidade, né? Não vai ficar amarrando pipa, nem nada disso. Bom, a carne tá aqui bonitona. A gente vai pegar esse molho, vai derramar pela carne. Assim, ó. Toda essa gostosura. É. E aí, Aby, cada pedacinho desse de osso, pra não queimar e ficar feio, a gente vai enrolar com papel alumínio, ó. Tá vendo, ó? Fica parecendo aquele rib shot, que são os cortes... Chique, hein? É, chique pra você. É prato de bacana. Você sabe que na faculdade de gastronomia a gente aprende muito prato caro, da alta gastronomia. Eu tenho uma teoria sobre isso. Pra mim, aprender a fazer as técnicas, né? Sobretudo, pra fazer a alta gastronomia, ela serve pra gente aplicar a mesma técnica e poder ter o mesmo resultado em coisas simples. Simples. Legal. Porque a vida é muito simples. É legal você chegar e falar, olha meu bolo, olha minha carne, como é que ficou? Vocês gostaram? Dá orgulho, né? Dá orgulho. Mas é um orgulho positivo. Não aquele outro que você é mais que o outro. É, exatamente. É um orgulho porque eu tô fazendo... Olha que legal, deu certo. Bom... Desse jeito aqui, ó, ele vai pro forno. E vai ficar no forno... Quanto tempo? É, duas horas. De 180 a 200 graus. Eu não coloco papel alumínio. Porque depois que ele tá no ponto, a gente fatia e finaliza aqui na boca do fogão. Ah, é? Então tá bom. Vamos fazer juntos. Vamos fazer isso juntos. Não, eu imaginei que você ia... Pois vamos. Gostei, gostei, gostei. Pode ir na churrasqueira também, não? Pode, churrasqueira vale, hein? E quanto tempo? Churrasqueira você tem que botar na churrasqueira assim, mais alta, bem alta. Acho que vai umas três horas, porque é mais tempo, né? Vai dourando, 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 porque conforme ele vai assando, no finalzinho, o couro pururuca. É uma das maneiras de pururucar o couro. Nossa, quando a pessoa fala que reproduz a receita, nossa, muito legal. Muito bom. Ó, que bonita essa carne. Sai assim, desse jeitão, ó, que você tá vendo. Pururuca. É, então, tá vendo? Ó. Ela fica, ó. Dona Ariete tá ali, ó, de olho nessa carne. Ela tá de olho? Tá de olho. Nossa senhora. A Banisse também, ó. Falou, eu também, acho que tá todo mundo de olho. A Banisse também tá de olho? Aí, você vem aqui, ó, tira o papel alumínio. É. E aí, ela fica com resultado bonitinho, tá vendo? Ela não tá queimada. Hum, mas tá cheiroso, hein? Você gostou? Gostei. Ai, que legal. E aí? Eu posso dar uma cortada nesse aqui, ó? Por favor. Aí, gente, você vem aqui, ó. Ó, dá uma cortadinha, ó. Ops. Desse lado aqui, sem o barbante, ó. Você dá uma cortada na carne, ó. Cheirosa. Os meninos tão aqui passando mal, gente. Aí, você vem aqui, ó. Se você ver, ela tá cozida, mas não tá dourada. É. O que a gente faz? Pega a assadeira e faz... E põe ela, tipo, numa chapa. É. Que legal. Isso aí, você faz na chapa. Você copiou legalzão. É isso mesmo. Que legal. Ó, você vem aqui, coloca na chapa pra dourar. Pra dourar. Coloca um pouquinho de azeite, ó, e ela vai ficar aqui, ó. Por quê? Já tá cozida. O que que ela precisa? Ela precisa agora... É. Não, pra dar de carne aqui. Ela precisa agora ganhar cor. Ó. Essa banda aqui, ó, de barriga fica aí. Bom, agora o que que eu vou fazer? Pra nossa carne já era. Enquanto ela vai dourando, a gente tem duas coisas pra fazer. É. O alho, que é super rápido, e o chips de abóbora. Hum. Por onde você gostaria de começar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o pulo do gato pra gente ensinar esse chip de abóbora na internet, pode ser? É? É? Ah, é. Boa. Porque, ó, a gente já tem uma carne pronta aí. Tem. Já tamo de olho nela. E o alho, você acha que o alho a gente faz agora? Rapidinho, né? Ah, é? Não dá tempo, diretor? Não dá tempo? Não dá tempo, diretor. Então... Ó. Então a gente faz tudo na internet? Pronto, faz tudo na internet, porque eu tenho aqui a... Ó, eu tenho as abóboras sequinhas, que é o chip de abóbora. O chip de abóbora. Eu tenho aqui o alho macio, e esse alho eu preciso mostrar pra vocês antes da gente terminar. Isso, como é que fica? Isso, porque, ó, esse alho aqui, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ele fica, ó. Macio, macio, suculento. É um purê, ó. Tá vendo? É um purê. É um purê de alho. Gostei disso aí, hein? Não é? Ó, aqui, ó. É um purêzinho. Então, ele fica super suave, e você consegue esfregar na sua carne e comer, ó. Tá vendo? Gostei. Fácil, gostoso de fazer. E maravilhoso, Júlio. E maravilhoso. Obrigada por hoje, viu? Obrigada por ter vindo. Semana que vem tem Júlio de volta, não é, Júlio? Em horário normal. Horário normal, ótimo final de semana pra você. Obrigada por hoje, pra essa receita linda. Muito obrigado, um beijo pra todo mundo. É um prazer estar aqui de volta mais um dia, que eu venho animadão. Obrigada. É bom estar na casa da mãe, não é verdade? É bom estar, e a gente gosta muito de você aqui, viu? E é bom da campira que eu escuto no caminho. Nossa senhora. Ah, vai escutar aqui. Uma hora eu vou gravar, você vê. Por favor.